Boa noite, galera Então bora, né? Pode ver, pode ver E é uma função batalhar com gente Um cara que já me inspirou Na vida eu vejo que o tempo passa Todo mundo tem valor E eu sigo aqui só no passo a passo Batalha de conhecimento A União faz o terceiro round A União faz a revolução O sistema dá uma merda Falta pra gente agir Mas não sou eu quem nos deu que falta Vamos botar até batalha em falta Se quiser cair na banca, nós cai Porque tu sabe, eu ativo e do teu trabalho Mas vai, não para Por isso agora eu sigo Então vamos lá que na batalha tem amigo Mas tem flow, tem ligado Agora bora só pra poder compartilhar Na resposta do flow da vida pra poder surfar A onda dessa diversão Por isso eu sigo agora tentando dar o máximo Na minha improvisação A distração do ser, alteração do ego E eu que não quero vai ser o cego Por isso eu tento assim, tá acordado e acordar Agora chega a dizer pesado Que eu quero saber qual a resposta que eu vou ter que dar Satisfação, velho Bosta pra caralho Mas o país tá ao caldo de idade E aí rapaziada E aí rapaziada Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom Tá bom Nosso país tá ao caldo de idade Vai ter que agir O homem tá distante Temos que interagir Sai da tela do celular pra poder ver o céu E com certeza isso não se encontra lá no Excel E muito menos nos aplicativos Aplico o meu momento Quanto ajudo pros amigos Salve pro yoga Salve pro hip hop Salve pras amizades O tempo vive em remorte Quantos Tavam com a gente rimando E até morreram Quantos que a vida passa Que morrem nem perceberam Vários tão falando Então às vezes tá caindo Às vezes um leão Acorda na madruga E tá rugindo Falte a leão Que garante a casada Ele tá tranquilo E ela leva a sua vida pra casa Enquanto a hiena Com seu bando Dá um sorriso Faço o improviso Por mais que eu sou preciso E eu sou preciso disso Pra ficar à vontade Pra dizer que nem sempre Precisa de agressividade O seu plano B É dar certo O seu plano A O meu plano C É seu plano nunca falhar E a gente poder Se ajudar e relaxar Sem ter ataque pra fazer Tudo bem Quer batalha Mas isso daqui é verbal Então vamos fazer Batalha espiritual Já imaginou a gente No plano onde Tudo tava diferente Distante Como se fosse o vizcude De sabobosa Do sítio do pica-pau Leitura que é brasileira Algo que é fundamental Infelizmente Quase não se fala em fábula E quando ele fala Em outubro Sofre cárvula E eu pergunto Cadê o tal do sartigo Uma perda Com o castigo Vários anos Pra fazer um frio Só que o povo Se bota Porque é da dica Valoriza o país Que a gente tem Com uma dica Ninguém tá gritando O povo tá meio disperso E mesmo assim Com esse verso Eu me confesso Não sei por onde Que eu começo Como que eu faço De um preço Eu vou pro polo Que minha rima É o verso Mas eu tava tentando Só encontrar Um ponto no qual Eu possa me equilibrar Entre dois peridianos Mais ou menos Pensando que o mundo Se divide Eu junto Ele pra tá conquistando Igual a gente fez Que o exército Tudo bom Se a gente já Trampa junto Vai poder Ver o corpo Então Não tem por que Eu ficar sempre Te atacando Se tua perna Já falha Eu também Tô tropeçando Então bora Então bora Então gente Sabe como é Embora a natureza Do animal É competir Aqui não dá Pra aguentar Isso todo Um momento Se tiverem Desperto Desperto Teu sentimento Porque tudo Que eu penso E eu confesso A vida é foda Pra que atacar O broda Pra que não Fazer Eu sou foda Fazer a luz De um rolê É um happy hour Vou ligar Pra tua turma E passar o time Por isso agora Eu sigo Tranquilo Tem que ir Porque tudo Cara Que lá fora Aqui dentro A mente Dá Tem falta Já teve escravidão Sociedade alta E sua terceira A revolução Tati Movimento literário Do século XXI É o nosso free Barulho pra batalha Se você acha Que deu a minha esquerda MC Z Barulho pro alto Por favor Se você acha Que deu a minha direita MC Eminência Barulho pro alto Por favor Eu vou pedir de novo Vai emagrecer MC Z MC Eminência Barulho pro alto Barulho